Fala aí galera, beleza? Voltei aqui trazendo mais um jogo para vocês, e não vai ser nenhum vídeo muito grande, só quero mostrar aqui, como vocês podem ver, eu estou jogando Borderlands 2, mostrar aqui que eu consegui fazer uma façanha muito da inusitada, acho que foi um bug, eu consegui bugar o jogo aqui de uma maneira muito inusitada, que vai me facilitar demais aqui, porque essa já é a segunda vez que eu estou jogando, eu zerei o jogo hoje de manhã, que agora já são meia noite e 34, e estou jogando ele aqui, aproveitar que eu estou um pouquinho sem sono, mostrar aqui para vocês, acho que vocês já perceberam, como vocês podem ver aqui no minimapa, era para ter algum personagem, algum inimigo, bem aqui na minha frente, Como vocês podem ver aqui, eu já estou praticamente em cima dele aqui, mostrar para vocês aonde eu consegui jogar o sub-boss ou mini-boss do cenário, olha só que legal, é que agora eu posso ficar atirando nele aqui, como vocês podem ver, ele está no level 32, Eu vou estar com as granadas, como vocês podem ver, ou simplesmente buguei o jogo, olha só que legal, eu posso ficar fazendo aqui o que eu quiser, troco de arma, aqui, dou um tiro nele aqui, vamos dar um tiro com todas as armas aqui, espero que essa daqui, vou até pular, não me matou, não deu tiro, E é isso aí gente, era só um videozinho bem curtinho mesmo, só para mostrar, isso que eu fiz aqui, então vamos lá, vou matar ele aqui, e eu espero, quem tem gostado desse pequeno bugzinho aqui, clica no gostei, se não tiver gostado, clica no não gostei também, beleza gente? Então é isso aí, eu fico por aqui, fica meu abraço, e até mais!